ai pai para que celulazão pessoal vamos conferir agora as minhas primeiras impressões de aparelho vamos então a do like logo solta a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone Como vocês viram, recebi mais um produto na nossa loja parceira A loja de Jada, ele tem contato através do Instagram Através do WhatsApp, ele atende por esses meios de comunicação Qualquer outra dúvida, entra lá em contato e faz sua compra lá Já tô com vários aparelhos aqui que ele me forneceu pra fazer vídeos Enfim, entre em contato com ele lá Qualquer outra dúvida, também deixa nos comentários aí Enfim, vamos falar do Mi 9, pessoal Um dos aparelhos mais rápidos do mundo Dos mais bonitos também, né? E eu nunca vi um aparelho nessa cor assim, tão bonito Olha só, que cinzento, ou um preto fosco, né? Um smartphone realmente bem acabado E vocês podem ver aqui que ele é o primeiro smartphone da Xiaomi Com câmera tripla Ele tem uma configuração de câmera tripla 48 megapixels, que é a câmera principal, né? Você vai capturar várias fotos com 48 megapixels Aplicar zoom nessas imagens sem perder muita qualidade A segunda câmera pra ajudar nas fotos no modo retrato E a terceira câmera, capturas wide Aquelas capturas com ângulo aberto Que é perfeita pra você capturar fotos com muitas pessoas E paisagens Olha só essas fotos que eu já capturei através desse aparelho E mano, antes de fazer esse vídeo Claro que eu já tirei ele da caixa Já configurei, já mexi Deu uma conhecida no aparelho, né? Antes de começar esse vídeo Enfim, vamos continuar falando do design de modo geral do aparelho Eu percebi aqui, pessoal, que infelizmente Apesar de ser um topo de linha dos aparelhos Que mais chamam a atenção Eu não sei Eu não sei Não me pergunte que eu não sei Porque a Xiaomi não colocou um alto-falante estéreo Então ele só tem uma saída de som Eu nem vou reproduzir aqui pra vocês Vocês provavelmente já sabem o que é um smartphone Com reprodução de som mono Com uma única saída de som Me decepcionar um pouco, né? Porque eu gosto de smartphones com saída estéreo Mas enfim, no topo aqui ele tem infravermelho Ele tem infravermelho E também tem do lado aqui Um microfonezinho pra captura de vídeo Quando você for fazer vídeos através da câmera É esse microfone aqui do topo que usa Geralmente usa-se também a parte inferior Porque aí o som fica bem melhor Mas quando você tá na ligação É o microfone de baixo, né? Ele tem a entrada USB tipo C Não tem entrada pra fone de ouvido, infelizmente No entanto, na caixa Ele vem com aquele adaptadorzinho Mas hoje como a galera geralmente tá utilizando Mesmo é fone Bluetooth Não faz muita diferença Na lateral Os controles de volume Do outro lado Ele tem um botão aqui Que eu não sei pra que serve Ah, o botão da assistente É igual no Galaxy S10 Que eu me caguei todo pensando Que era o botão de bloqueio Mas não Um botão aqui da assistente Um botão de bloqueio E do outro lado aqui também Pra você abrir o slot Colocar o cartão de memória O cartão de memória não Que ele não pega o cartão de memória Mas sim, o cartão sim Ok Esse display Olha só esse display Também é muito lindo, né? Isso é Super AMOLED Com tecnologias HDR E ainda tem nítido de brilho Muito alto Bem elevado Mais que o normal Pra quando você for utilizar O aparelho Debaixo do sol, por exemplo Então quando o nítido de brilho De um display é muito alto Aí é beleza, parceiro Pra você visualizar Todo o conteúdo da tela Debaixo da luz do sol E ele tem aqui, ó Vocês estão vendo aqui O sensorzinho Ele tem um sensor biométrico No display Assim como o Mi 8 também A Xiaomi disse Que aprimorou mais O sensor biométrico, né? Mas eu percebi Que em alguns momentos Ele falha, né? Parece que não é eficiente Eu particularmente gosto Do sensor de impressões digitais Pra mim o melhor lugar Pra se alocar O sensor de impressões digitais É no botão power Do lado do smartphone É um lugar ali Que fica escondido Ninguém percebe Atrás eu acho feio Fica feio Hoje pra um smartphone No topo de linha Colocar um sensor biométrico Na traseira Fica feio Já fica parecendo Aqueles celulares mais baratos Mas tem alguns aparelhos Por exemplo Que casam bem, né? O Mi 8 Lite É redondinho É... Casou Mas eu particularmente Prefiro o sensor de digitais Na lateral Mas esse aqui Além do sensor biométrico Debaixo do display Você ainda tem a possibilidade De desbloquear Com suas Seus reconhecimento facial Através da câmera frontal De 20 megapixels Olha só essas capturas Que eu fiz aí Desse aparelho, pessoal Um aparelho incrível Não era pra menos, né? Um aparelho topo de linha Caro Com processador Snapdragon 855 Com 6GB Memória RAM E 128GB Este é o modelo Que eu dei em mãos Tem outras versões Com mais memória RAM E mais armazenamento Então, beleza Esse smartphone aqui Consegue rodar Qualquer jogo disponível Se você é daquelas pessoas Que gostam de jogar Muitos jogos PUBG, por exemplo Tô passando aí Legends Que é um jogo de tiro Em primeira pessoa Que eu gosto muito de jogar Então, exibe muitos gráficos Você consegue rodar Num gráfico máximo Usa constantemente A internet Então, provavelmente Você vai precisar De uma bateria Com capacidade interessante Então, a bateria dele aqui De 3500 mAh É uma capacidade excelente, né? Eu vejo que hoje Um smartphone Com bateria de apenas 3000 mAh No dia de hoje Não aguenta o trânsito Porque hoje em dia É muita gente Buscando muita informação Na internet Fazendo ligações Então, hoje O mínimo de um smartphone É 3500 mAh Ainda ele tem um carregador Dentro da caixa Que é um adaptador De 20 watts É um carregador Super rápido Interessante Claro que eu preciso De mais alguns dias Para ver O quanto tempo Exige, né? Para o carregamento Completo da carga Isso também vai depender Se a carga está em 0%, 5%, 10% Ou 20% Então, um carregador De 20 watts Porque geralmente As empresas colocam o quê? 12 A Apple não se fará A Apple só vende O carregador rápido Delas Vendendo separadamente É por isso que a empresa Valiosa Mais valiosa do mundo É Sempre está criando Problema E vendendo a solução A bichar esperta Pois bem, pessoal Na caixa também Vem com essa capinha, né? Eu gosto muito dessa capinha Que ela é meio cinzenta Não é daquelas transparentes Que encarga com um ou dois meses Do meu Moto G7, por exemplo Mano Começou a encardir Ficou o aparelho Parece que o aparelho estava velho Com dois meses só Aí eu tive que comprar Uma outra capa Toda preta, né? E olha só Quando você coloca essa capinha Mano O aparelho não fica mais grosso Sabe? Continua na mesma pegada Muito bacana Claro que você vai ter que usar Uma película Ele não vem com a película Então é bom você utilizar Uma película Se você for fazer A aquisição desse smartphone Porque é muito caro, mano Então Pelo amor de Deus Tenha consciência Do que está fazendo Uma coisa também Um detalhe Que eu não falei Sobre esse smartphone, pessoal No display dele Eu acredito que Não No display dele Tem a tecnologia Gorilla Glass 6 Que é aquela tecnologia Anti-risco Anti-impacto Claro Eu não vou fazer o teste aqui Porque eu não sou maluco De fazer o teste de queda Enfim Não vou fazer Na traseira dele Já tem um Gorilla Glass 5 Então, mano Tem super proteção Contra impactos Mas ainda assim Eu recomendo Que você tenha Muito cuidado Quando for pegar Em um smartphone desse Ok? Pessoal Essas são as minhas Primeiras impressões Com relação a esse smartphone É o Mi 9 Que foi cedido Pela loja parceira Jada Aqui de Salvador Meu parceirão Está fornecendo Muitos aparelhos Para nós E é isso Qualquer outra dúvida Relacionada ao aparelho Deixa nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Obrigado.